Carreta, vim de ações, tô na mais uma, papai Chegou um erótico, viu, dá Ele que eu mando festa, gosta dessa putaria Alô, não, tu tá, tu Viagem, viagem, vai Tem dia semana Eu tô com os criaços Só os pete é bufrabo Quando janta é agonia Fim de semana Eu tô com os criaços Só os pete é bufrabo Quando janta é agonia Tô cara de tralha do cabelinho na régua Eu e minha amiga Pra tu meter sem cautela Vai, vai, é de mim Vai, vai, é de dela Bota em uma, bota em outra Vai, é de mim Vai, vai, é de dela Bota em uma, bota em outra Vai, é de mim Alô, Julio, tamo junto Vem com as pernas É de sem cautela Vai, é de mim Vai, vai, é de dela Bota em uma, bota em outra Vai, é de sem cautela Eu mando safar, safadinha do Instagram Safado Eu mando safar, safadinha do Instagram Nós não mete, mete Outras horas da manhã Nós não mete, mete Fala pra mim, fala pra mim Vai, vai Eu fujo 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 Meuspechego bravo quando o choto é agora Tô cara de tralha do Rabelina Rema Eu e minha amiga pra tu meter sem cautela Vai, vai, mete em mim, vai, vai Mete nela pop em uma, volta em outra Vai, mete sem cautela Vai, vai, mete em mim, vai, vai Mete nela pop em uma, volta em outra Vai, mete sem cautela Vai, vai, mete m пой Vai, mete nela, vai, vai Puxa o teu cabelo, dá tapa na minha bunda Puxa o teu cabelo, dá tapa na minha bunda Puxa o teu cabelo, dá tapa na minha bunda